Atenção pedreiros e azulejistas! Primeira coisa, nós estamos aqui no banheiro da casa do azulejista aqui. Esse banheiro vai ser rejuntado com o rejuntamento acrílico da parte sulite, tá? Primeira coisa, nós homogenizamos bem ele, tá? Já homogenizando bem. Com as duas ferramentas que eu te disse, uma eu seguro, rejunte a outra eu faço aplicação. A primeira aplicação você vai fazer diretamente no revestimento, tá? Aqui é um porcelanato polido liso, então ele não tem muita dificuldade para fazer a remoção dos resíduos, tá? Então você vai aplicando de maneira... a impregnar o máximo possível ele dentro da junta. Você vai empurrar mesmo o rejuntamento para dentro da junta. E depois com água limpa e bloco de espuma, você vai fazer a remoção de maneira bem suave, tá? Os resíduos aí. Lembrando, essa dica aqui, pessoal, é uma dica extra, tá? Depois que você fez o movimento circular de remoção dos resíduos, vai ficar tipo uma nata branca por cima. Você vai pegar, lavar a espuma de novo e vai passar bem próximo da linha do rejunte para remover essa nata branca que fica. De modo que se ficar mais algum resíduo, com uma limpeza pós-obra sai facilmente. Você vai remover o máximo possível de resíduo para ficar só aquela limpeza final mesmo do pós-obra. Beleza? Essa é a primeira dica. Agora, muitas pessoas não têm tanta confiança de trabalhar com rejuntos abaixo de resina com medo de impregnar ele no produto que você está usando. Qual que é a dica que eu tenho para te passar se você não tem tanta experiência ou não tem tanta confiança? Com uma fita de pintura, você vai fazer a divisão ali. Vai deixar só a junta mesmo. Você vai evitar o contato do rejunte com o revestimento. Então, como vocês podem ver aí, a gente está fazendo fitamento. Nós chamamos de fitamento. Estamos fazendo fitamento aí da borda do revestimento com a fita de pintura. A aplicação do rejunte é feita em cima da fita, mas empurrando o rejunte para dentro da junta. Depois, a limpeza é feita por cima da fita, de modo que quando você retira a fita, não vai ter praticamente nenhum resíduo no revestimento. Essa é uma dica extra para quem não tem tanta confiança de trabalhar diretamente com o rejunte em cima do revestimento. Ou seu revestimento é mais coroso e você tem certeza que ele vai aderir. A fita é uma excelente forma de você rejuntar sem correr o risco de manchar as peças. Beleza, pessoal? No meu curso O Azulejista Completo, nós temos mais 197 aulas como essas, explicando tudo o que você precisa saber sobre o assentamento de porcelanato, material decorativo, peças edificadas de grandes formatos e muito mais. Então, não perca tempo. Se especialize no acabamento de alto padrão, que é o que vai te dar uma maior rentabilidade. Mais de 200 aulas com todas as técnicas aprimoradas de assentamento de porcelanato, material retificado e decorativo e muito mais. Você vai ter a minha assessoria via WhatsApp sempre que você precisar. Você vai entrar em contato comigo, ter toda a assessoria. E no final do treinamento você vai ter seu certificado também comprovando que você fez o curso completo. Pessoal, não perca tempo. Clique aqui, vem com a gente se especializar no assentamento de porcelanato, material decorativo, retificado e grandes formatos. Vem! 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 Vem!